Uma mulher entrou na justiça para anular a venda de parte da empresa do pai ao irmão, quando ela ainda não era reconhecida como filha. Mas a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso. Uma mulher que conseguiu o reconhecimento de paternidade após a morte do genitor, pediu na justiça a anulação de venda de cotas da empresa do pai feita ao irmão quando ela tinha 3 anos de idade. Ela alegou que a transação foi realizada com o objetivo único de excluí-la da herança, o que caracterizaria um negócio jurídico simulado. Em primeira instância, o pedido foi aceito e a alteração contratual que ocorreu antes do reconhecimento dela como filha do empresário foi declarada nula. A autora da ação alegou que o pai nunca se afastou da empresa e o irmão teria sido emancipado às vésperas da alteração do contrato e não tinha condições financeiras para a compra. Mas, de acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a mulher não conseguiu provar a existência de simulação. O caso, então, veio parar no Superior Tribunal de Justiça. Para o ministro relator Luiz Felipe Salomão, a autora ainda não figurava como filha legítima quando foi concretizada a venda feita pelo pai ao filho. E, por isso, o seu consentimento não era exigível. O ministro alegou ainda que não foi demonstrada má-fé ou outro vício qualquer na venda. Com base nesse entendimento, a quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial por unanimidade.